O Monte Etna da Itália entrou em ação nessa segunda-feira de 23, atirando lava-quente contra todo o céu noturno. Imagens filmadas pelo Etna Walk do Observatório Vulcânico de Pise de Neri, a cerca de 2.800 metros do vulcão ativo mais alto da Europa, mostra a lava vermelha descendo pela montanha durante a noite. O vulcão de 3.330 metros de altura pode proporcionar vistas espetaculares várias vezes ao ano, jogando lava e cinza sobre a ilha mediterrânea da Sicília. O Etna raramente causa danos. A última grande erupção ocorreu em 1992. Acredita-se que o vulcão tenha o mais longo registro de erupções do mundo, como a primeira que se tem notícia em 425 a.C. E para finalizarmos, ficamos por aqui. Muito boa noite a todos e acompanhe agora as imagens do vulcão. E para finalizarmos, ficamos por aqui. E para finalizarmos, ficamos por aqui.